Vamos falar agora, Lucas, de um dos assuntos mais comentados da semana, gente, que foi a passagem do furacão Irma pelo Caribe, pelos Estados Unidos. Uma tragédia natural que deixou morte, destruição, por onde passou. Triste, né? Pois é, e o Esporte Fantástico conversou com alguns atletas que vivem ou estavam no caminho dos ventos fortes do Irma. Irma, um nome que ficou marcado pela destruição. E foi notícia no mundo inteiro. O segundo maior furacão já registrado no Oceano Atlântico, pela velocidade dos ventos. No caso do Irma, a gente teve ventos em torno até de 300 km por hora. Então foi um dos furacões mais fortes. E, além de tudo, ele conseguiu ficar 37 horas numa velocidade alta dessa. Devastou ilhas do Caribe, como Barbados, Antilhas Francesas. Passou por Cuba, recuperou força no oceano e atingiu o estado da Flórida, nos Estados Unidos. Muitos brasileiros vivem nas áreas atingidas, incluindo atletas, como o boxeador Yamaguchi Falcão, medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres. Teve aviso para evacuar? Vocês ficaram na casa de vocês? Como é que foi antes do furacão chegar? Tivemos que acelerar o processo, colocar o cavaleirismo nas portas, nas janelas. Mas não tivemos hora para nenhuma toque de evacuar, sair da área. Não tivemos isso aqui na nossa área, tá? Yamaguchi mora com a esposa em Plant City, próximo à cidade de Tampa, região afetada pelo Irma. O boxeador não esquece os momentos de medo e tensão. Aí as luzes se apagou, agora está em cima da gente, está chegando, então é bem, bem tento. Para terem mais segurança, Yamaguchi e a esposa passaram duas noites abrigados na academia de boxe onde ele treina, porque as paredes do local eram mais resistentes. Orlando, terra dos parques de diversões, que fica na região central da Flórida, também sentiu os efeitos do Irma. Marta, nossa estrela do futebol feminino, joga no Orlando Pride e contou para o Esporte Fantástico como foi a experiência e os momentos de tensão na cidade. A gente comprou água, comprou comida, deixou tudo abastecido, colocamos saquinhos de areia na porta do apartamento, porque moro no térreo, de frente para a rua. Teve bastante chuva, ventos fortes, mas não passou disso e a gente sobreviveu. Primeira experiência, graças a Deus, tranquila. Marjorie Castro, jogadora de futebol feminino que já teve passagens pela seleção sub-20 e principal do Brasil, atualmente joga e mora em uma universidade na cidade de Fort Myers, no sul da Flórida. Eu fiquei sabendo essa notícia duas semanas antes do furacão chegar em Fort Myers, porque o mundo inteiro já estava falando sobre isso e a gente sabia que ia ser muito difícil, por ser categoria 5, que é o pior furacão de todos. A cidade foi muito afetada pelo furacão. A rua de Marjorie ficou assim, completamente alagada. Por sorte, ela e as outras integrantes do time estavam em viagem para disputar uma partida no estado do Arizona. O problema é que até agora ainda não conseguiram voltar para casa. Eu não sei direito a situação da minha casa. Eu não sei se as janelas quebraram, eu não sei se inundou, eu não sei em nada. O Irma causou tanto estrago que ainda não dá para calcular. Deixou também o medo em quem nunca tinha passado por situações como essa. Eu não quero ter essa experiência de novo, não vou ter essa experiência de ninguém. Mas Yamaguchi e os outros brasileiros que vivem no estado da Flórida têm que ficar atentos, porque segundo os meteorologistas, essa é uma época de risco. Nós estamos na temporada dos furacões, então a partir daí é bom ficar de olho sempre, porque eles ainda podem retornar. E aí E aí E aí E aí E aí